Pessoal, boa tarde. Quero fazer uma questão de fazer um registro especial nesse dia, tão especial aqui do nosso querido Mestre Nina, nosso músico aqui do nosso bairro imperial. Eu estou aqui tendo a honra e o prazer de fotografando o aniversário dele dos 89 anos, né? Ele completa hoje, senhor Nina. Quanto tempo de carreira, senhor Nina? É, 89 eu estou realizando hoje, 89 anos, mas faço esse desenvolvimento musical já há uns 60 anos. 60 anos de música, é muito chão, né gente? Senhor Nina, cita alguns bandas ou cantores que o senhor colaborou com a sua arte. Ah, muito. Eu, tipo, muito conhecido. O Zeca do Tromone foi até, meu aluno aprendeu muitas, muitas, assim, coisas que ele queria aprender e conseguiu. Eu ensinei ele. Zeca do Tromone. E outros. Agora, sobre a minha carreira de festividade, toquei em diversos clubes do Rio de Janeiro, todos os clubes do Rio de Janeiro. Um clube, um clube que o senhor lembra que o senhor tocou? É, Monte Líbano. Monte Líbano, na Lagoa. Lagoa, outro. E fiz viagem, fiz a festa de Ano Novo, eu passava de ano, em Belém do Pará. Oh. Fui lá fazer um réveillon. O seu estilo era, tipo assim, a orquestra tabajara? Sim, era orquestra tabajara. Sebenino Araújo era meu amigão. Oh, então. Era meu amigo, participo do Sebenino Araújo. E outros mais, né? É muito. É com diversos músicos famosos. Gente, esse é o nosso famoso, né? Mestre Nina, aqui de Santa Cruz. Sebenino Araújo, seu mestre, seu Nina, muito obrigado por o senhor me chamar, por estar aqui colaborando aqui com essa história. Marcelo, eu agradeço pela sua... Porque a homenagem, a homenagem das pessoas famosas tem que ser feita em vida. Vida. E o senhor merece, seu Nina. Muito obrigado, Marcelo. E eu agradeço muito a sua boa vontade e a sua, né, vinda aqui na minha festa, viu? É um prazer enorme. É esse prazer, né? É um prazer enorme. Eu que tenho esse prazer. Gente, quer homenagear uma pessoa? Homenageia em vida. Sim. Porque é isso que, olha aqui, a felicidade de a gente poder estar aqui comemorando mais um ano de vida desse homem que encantou os bares da noite aí de Santa Cruz, do Rio de Janeiro, seu Nina, e do Brasil, né? É, Grêmio Procópio Ferreira. Grêmio Procópio Ferreira. Eu toquei uns 20 anos de carnaval lá. 20 carnavales de Grêmio? É, do Grêmio. Gente, e o instrumento que sou sempre era o trompete, né, seu Nina? Eu toquei trombone também. Trombone também? Mas a paixão era o trompete. Era o trompete. Trompete que era o instrumento. Gente, trompete é esse instrumento aí. Mostra aí, seu Nina. Trompete é o instrumento também. Olha, novo, gente, olha. Não tem mais, né? Ó, novo, novo. Novo, novo. Ó, esse trompete, ainda não toquei nele. Nunca. Nunca foi usado? Zero. Zero, zerinho, zerinho. Zero bala, ó. Ganhei de presente. Que isso, é mesmo? Ganhei de presente. Ainda sai algum som ainda, não sai, seu Nina? Vai dar uma surpresa pra gente? Um parabéns pra você vai dar, não vai? Talvez dê. Agora não. Mas logo pode ser que comece. Ó, gente, então é isso. Eu quero fazer, faço questão de deixar registrado aqui no meu canal esse vídeo. Agradecendo, seu Nina. Ô, seu Nina, que Deus abençoe. Que dê anos de vida e de saúde, o senhor. Tá? O senhor é um personagem histórico de nosso bairro imperial, de Santa Cruz. E merece toda homenagem, merece toda reverência, entendeu? Porque o senhor encantou gerações. Eu botei na minha página lá do Instagram, esse homem encantou gerações. Né? A embalada, a sua música, do seu trompete, né? Muitos carnavais. Enfim, foi... É uma vida, realmente, foi uma vida que no tempo que não tinha internet, fazia muito sucesso, né, seu Nina? E aqui eu toquei em conjuntos, tremendão show. Tremendão? Muito conhecido. Muito conhecido em Santa Cruz, toquei nos tremendão show. E outros conjuntos, né? É muitos, né, senhor Nina? É muitos, é muitos. É que sim, vou botar no lado. É que eu falei, no Rio de Janeiro eu toquei tudo que é clube. Se quiser uma pergunta de culpa, se eu toquei o clube, eu vou dizer, já toquei. Porque é meu, já toquei. Tem que perguntar qual que não tocou, né, senhor Nina? Tem que perguntar qual não tocou, né? Qual não tocou, porque... Então é isso, gente. É, vou aqui continuar o trabalho. E se você conhece o seu Nina, deixa um comentário, compartilha. Porque o seu Nina hoje completa 89 anos. E ele merece deixar esse registro histórico. Que ele faz parte da história, da cultura de Santa Cruz, do bairro imperial. Seu Nina, parabéns. Tá bom, obrigado mesmo, de coração. Gente, esse homem aqui, não tem 100 palavras. Deus abençoe, tá? Deus abençoe. Obrigado mesmo, de coração. Ó, e quero tá aqui os 90, hein? Eu vou tá aqui nos 90. Ó, se Deus quer. Se Deus quiser, eu quero tá aqui nos 90, hein, senhor Nina. Tá bom? Deus quer, Deus quer. Gente, forte abraço. E até mais, tá? Fala aí. Obrigado. Obrigado.